Rodrigo Gomes, a ideia acessa, porque passamos de tanta conversa, ele é do povo, ele faz de coração. Olá, encerraremos o assunto sobre a estrutura das prefeitoras regionais, falando sobre a principal interface com você, munícipe morador desta cidade. O Sérgio Macomo de hoje é sobre a praça de atendimento. Porta de entrada na grande parte das demandas da região, a praça de atendimento é sem dúvida, o cartão postal do poder público no território. E não é por menos que é responsabilidade do gabinete, mais especificamente do chefe de gabinete, a gestão dela. Com os avanços tecnológicos e o aumento dos canais de comunicação com as prefeituras regionais, a praça de atendimento acaba por realizar a interface humanizada e presencial com os moradores e profissionais que necessitam dos serviços. E quais seriam esses serviços? Todos os que eu venho mencionando nos vídeos de prefeituras regionais. Tapa-buraco, licença de funcionamento, alvará de execução e construção, poda de árvore, entre outros. E é só isso que tem lá? Não. Também tem a agência de desenvolvimento, o ADSAMPA, e em algumas prefeituras regionais temos postos de atendimento, por exemplo, da Coab, do CATE. E no início da gestão atual do prefeito Dória, cogitou-se a implantação do poupa-tempo regional, para emissão de documentos, entre outros serviços. Bacana, né? Então é isso. Caso não se sinta confortável em utilizar a internet ou telefone, pode ir até a praça de atendimento reivindicar os serviços públicos que a prefeitura regionais sejam capazes de realizar. Então é isso. Caso não se sinta confortável em utilizar a internet ou telefone, poderá ir até a praça de atendimento reivindicar os serviços públicos que a prefeitura regional é capaz de atender. Diga aí, vocês estão gostando dos nossos vídeos? Tem algum assunto que você gostaria de saber como funciona? Mande suas sugestões nos comentários. E para não perder a oportunidade, já deixa o joinha aqui e se inscreva no nosso canal. Curtam também as nossas redes sociais, Facebook e Instagram e acompanhem o nosso trabalho. Até o próximo Saiba Como!